A Nayara Moura, aliás, né? A Nayara Moura está acompanhando esse caso e vai trazer mais detalhes pra você. Antes da Nayara atualizar o caso, vocês viram, gente, cuidado com imagens de internet. Quem entra na... Olha aí. Olha pra você ver aí. Essa do lado esquerdo é a Renata Costa, que aparecia nas redes sociais, uma mulher linda, cheia de filtro. Olha como é que ela é do lado direito à vida real. Ou seja, uma coisa é o que essas mulheres, principalmente mulheres, apresentam, é a mesma pessoa. Só que lá do lado esquerdo era a imagem que ela se apresentava na internet, que ela mostrava ser uma mulher linda, dava dicas, aquela coisa. Filtros de celular. Do lado direito, olha como é que é a mulher na vida real. Olha como é que ela é na vida real. Ou seja, essa vida de internet, gente, é a maior enganação que tem na tal da internet. A pessoa, e o pior de tudo, ela fazia procedimentos que só médicos podem fazer. A Naira Moura está acompanhando. Naira, na verdade, ela não tem nenhuma formação em medicina, né? O Loares, nenhuma formação. Ela primeiro chegou a dizer pra polícia que cursou medicina no Paraguai, o que ainda não foi comprovado, que estava cursando biomedicina aqui no Brasil. Mas isso não valida ela a exercer de forma nenhuma nenhuma das duas profissões, já que ela ainda cursa a faculdade. Mas isso eu vou saber agora com o delegado que investiga o caso, William Bretz, se realmente está confirmado, se ela é estudante. Mas também é indiferente isso, porque ela estava exercendo ilegalmente a medicina. Ela fazia procedimentos, inclusive, de alto risco, como lipoaspiração dentro do consultório. No momento da prisão, ela chegou a dizer pra vocês que ela tinha conhecimento, delegado? Foi isso? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Loares. Pouco importa a aptidão técnica dela, que ela diz ostentar, se ela não tem a certificação do conselho respectivo. Então, o que nos levou lá não foi tão somente o exercício ilegal da medicina, mas sim a própria falsificação de documentos públicos. Já que foi identificada uma paciente e essa paciente recebeu, dessa falsa médica, um atestado médico do SUS, carimbado com os dados da médica verdadeira, pela qual ela se passava, ela se apresentava nos seus receituários, nos seus pedidos. Então, isso nos levou lá. E durante essa prisão, que não houve nenhuma resistência, foi feita uma busca no local e, para nossa surpresa, além de todos aqueles insumos médicos referentes a esses procedimentos invasivos ou não, encontramos também anabolizantes. O que ensajou mais uma voz de prisão por outro crime. Agora, delegado, ela usava esse receituário, se passava por uma médica que tem um nome parecido, porque é Renata Costa, era uma ginecologista, é uma ginecologista, e ela é Renata Costa Ribeiro, mas usava Renata Ribeiro. Mas tinha ali, usava o receituário. A polícia já sabe de como ela conseguia esse receituário? Bom, ainda estamos apurando, até porque temos poucas horas do término do flagrante. Toda a investigação será conduzida agora nesse sentido, para saber se há participação de algum terceiro envolvido nisso, seja na obtenção desses documentos, desses dados, ou seja na própria atividade médica ilegal exercida ali. Isso a investigação demonstrará ao longo da sua continuidade. A polícia já sabe quanto tempo ela atuava como falsa médica, porque ela chegou a fazer vários procedimentos, né? Sim, há um indicativo de que desde 2020 ela vem atuando nessa qualidade de falsa médica. E aí, sobre a venda dos anabolizantes, além disso tinha essa atenuante de que ela vendia para os pacientes anabolizantes? Na verdade, essa situação agrava a questão fática lá encontrada, já que em paralelo a todos aqueles insumos médicos ali encontrados, como bioestimuladores, toxina botulínica, analgésicos e etc., encontramos também anabolizantes dentro do mesmo ambiente. Então, nos faz concluir de que, sim, parafins estéticos dos mais diversos, aqueles anabolizantes de origem não identificada, provavelmente falsificados do Paraguai ou de outra origem qualquer, eram também ali utilizados de maneira ilegal. Agora, sobre as vítimas, né? Só agora de manhã eu sei que já vieram duas vítimas dessa falsa médica. Existe alguma vítima que teve alguma ocorrência, decorrência, algum efeito colateral dessa cirurgia, de alguma cirurgia ou procedimento que ela teria feito? Porque eu conversei ali com uma vítima, inclusive, o Loares, que não quis se identificar, não quis conversar com a gente, mas ele passou por uma lipoaspiração. É um homem, pagou 7 mil reais, passou por uma lipo, sem anestesia geral, anestesia local, dentro do consultório. Então, o risco era muito grande de ter acontecido alguma coisa. Sim, nós estamos na busca da identificação de outras vítimas, de eventuais procedimentos por ela praticados, que tenham sido mal sucedidos. E hoje nós já encontramos uma aqui, que teve internação, inclusive, em unidade de atenção maior, como UTI, em decorrência de complicações adivindas desses procedimentos. O delegado, ela vai responder por quais crimes? Ela responderá por falsidade ideológica, falsificação de documento público, exercício ilegal da medicina e também guarda, disposição à venda ou venda desses produtos farmacêuticos adulterados, no caso, anabolizantes. Agora, só para a gente encerrar, ela segue presa, mas deve passar por uma audiência de custódia agora uma e meia. Ela deve sair nessa audiência? Bom, isso eu não tenho como dizer, né, porque fica a cargo do Poder Judiciário, mas ela é ré primária e possui um filho bebê. Então, isso pode pesar a favor. Tá certo. Delegado, muito obrigada mais uma vez pelas suas informações. Aloares, o delegado segue investigando, inclusive, chamando outras vítimas, né, que tenham passado por procedimentos com a falsa médica Renata Ribeiro, que era Renata Costa Ribeiro, mas ela se apresentava como Renata Ribeiro. Como eu disse, a gente chegou a conversar com uma das vítimas, essa vítima não quis gravar, enfim, tá com muito medo. Já tem uma semana que fez uma lipoaspiração dentro do consultório dela, sem anestesia geral, sem nada, uma anestesia local. Segundo essa vítima, ela teria tirado três potes de gordura do corpo dessa vítima. Graças a Deus, por enquanto, não aconteceu nada, mas essa pessoa disse pra gente que vai pedir uma avaliação de um outro médico, né? Mas, de qualquer forma, veio aqui também denunciar, já que ela se apresentou pra essa pessoa como uma médica, né, especialista, inclusive, nesses procedimentos. Na verdade, ela não era a polícia, como disse. Não importa se ela é uma estudante de biomedicina ou não, ou se ela estudou no Paraguai. O importante é que ela não tem, ela não é médica, ela não passou, não tem a formação, não tem o CRM. Então, por isso que ela está exercendo ilegalmente a profissão. Agora, ela vai passar por audiência de custódia e pode ser solta, né, Oluares? Como disse o delegado, é reprimária, tem um filho bebê ainda pra cuidar. A gente não sabe qual que vai ser o parecer da justiça, mas ela pode ser solta, sim. Eu sei que o delegado tem um compromisso aí, mas essa informação é importante, Nayara. Além de fazer os procedimentos, ela também dava cursos, né? A polícia já sabe se essas pessoas que faziam cursos com ela também vinham praticando, trabalhando nessa área, como é que é? Delegado, só pra gente encerrar aqui, o Oluares faz uma pergunta, ela dava cursos. A polícia já tem informação se essas pessoas que faziam cursos com ela também estão exercendo a profissão, ou seja, de estética, enfim, estão praticando e se estão, é forma ilegal também. Bom, as redes sociais dela anunciavam cursos, mas é prematuro pra gente bater o martelo em cima de qualquer informação nesse sentido, já que há muito pouco tempo da investigação em andamento, mas a continuidade da investigação vai demonstrar toda a veracidade dos fatos ou não. Tá certo, delegado, muito mais obrigada, né, mais uma vez, obrigada a toda a equipe aí também. Da Deike, Oluares, eu volto com você. Obrigado, Nayara, eu conversei com a médica Renata Costa, a médica de verdade, e foi quase que o que aconteceu. Ela tá dizendo o seguinte, que primeiro, né, uma conhecida dela a procurou também, depois uma outra pessoa que foi, pegou um atestado médico, né, com essa falsa médica em nome da doutora Renata, ou seja, uma amiga da Renata Costa, médica de verdade, acabou sendo atendida por ela, achando que ela era médica. A Renata Costa Ribeiro era médica, então isso ajudou também. Lembrando o seguinte, ela se apresentava, tinha inclusive crachá lá da maternidade Dona Iris. Diante dessa informação, a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, Fundar, né, Fundac, UFG, informou que foi averiguado e não há uma médica com o nome de Renata Costa Ribeiro no quadro de colaboradores seletistas ou plantonistas, né, pessoa jurídica aí do Hospital Maternidade Dona Iris, ou seja, o crachá apreendido com essa mulher, bem como os prontuários, são falsos e não condizem com o padrão utilizado pela unidade. Então, na verdade, ela se apresentava também como médica da maternidade Dona Iris, mas a Fundação que administra a maternidade diz que tudo que foi encontrado com ela é falso. Crachá, prontuário, tudo isso aí é considerado falso, segundo as informações aí já confirmadas pelo hospital, né. Então fica aí essa informação. Mais uma vez, coloca aquela comparação aí, viu? Olha o jaleco que ela usava e tudo mais. Gente, pelo amor de Deus, tem um monte de esteticista se apresentando como doutora, coloca D.R.A. na frente. Elas não se apresentam como médicas, elas se apresentam como especialista em harmonização, especialista em bioplastia, especialista num monte de coisa. Cuidado, há poucos dias nós mostramos uma mulher que atendia na casa da mãe dela. Olha aí, essa mulher. E outra coisa, né, ela usava o namorado, que seria um policial militar, até como forma de passar credibilidade para as clientes. Não, esse é meu namorado, é policial militar, aquela coisa toda. Isso, de certa forma, passava também alguma credibilidade para as vítimas. Então, na verdade, é o seguinte, aquela mulher perfeita, perfeita no sentido desse mercado da beleza, aparecia nas redes sociais. Na verdade, olha o jeito que ela era. Então, na verdade, enganava até os próprios clientes. E foi pega no pulo, fazendo um procedimento, inclusive, lipoaspiração, fazendo um procedimento que só médicos credenciados e treinados podem fazer. Se você também foi vítima, foi atendido por essa mulher, procure a DEIC, porque pode ter complicações. Inclusive, como o delegado falou, já teve paciente que foi parar na UTI, depois de ser atendido por essa falsa médica, que vai passar por audiência de custódia daqui a pouco.